Agora eu vou mostrar pra vocês o Gato Cachorro. Ó o Gato Cachorro. Ó o Gato Cachorro, vamos cá. Traz aqui, Gato Cachorro. Cadê? É, trouxe o Gavinho, vai lá. Ó, Gato Cachorro. Tá aqui. Cadê? Cadê? Ele trouxe ali. Caiu pelo bão da escada. Aqui, tá aqui, ó, eu não vi. Tô, Gato Cachorro, vai buscar. Até aqui. Cadê? Cadê? Aqui. É o Gato Cachorro. Traz aqui, traz aqui. Traz aqui. É aqui pra mim, filho. Gato Cachorro. Aqui, ó. Aqui, aí é longe. Isso, aqui. De novo. É o Gato Cachorro.